Dia 15 de janeiro, você vai descobrir que unicórnios são reais. O que faria com esses 20 milhões de dólares extras? São empresas avaliadas em bilhões de dólares e nossa missão é encontrá-las. Os investidores podem ganhar dinheiro nisso? Esse grupo de experientes investidores vai escolher quem serão os próximos unicórnios dessa era. Estou dentro e vou investir. Conheça um novo jeito de investir no Unicorn Hunters. Estreia domingo às 5h30 da tarde na Jovem Pan News. Estreia domingo à Jovem Pan News.